Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. O tema do nosso vídeo de hoje é a banda britânica Tears for Fears. Ainda se lembram dela? Traremos hoje 13 curiosidades sobre o grupo, como a influência que John Lennon teve sobre o nome da banda, como descobriram Oleta Adams, o motivo da separação da dupla, a maneira curiosa e que não existe mais que ajudou a retornar em um diálogo e muita música super legal que marcaram época. Roland Orzabal e Carl Smith fundaram Tears for Fears. Roland e Carl Smith se conheciam desde pequenos em Beth, na Inglaterra. Participaram da banda Gradway, mas acabaram saindo porque os dois tinham interesses em coisas que tivessem mais profundidade. Eles queriam produzir, mas o resto da banda estava mais interessado em se divertir, tocar e pegar garotas. O nome Tears for Fears foi inspirado na terapia primal, desenvolvida pelo psicanalista americano Arthur Yana, que ganhou enorme publicidade após John Lennon se tornar seu paciente. Na obra em questão, o psicólogo descreve as lágrimas como substitutas para os medos. É pelo método o paciente é levado a reviver e exprimir os sentimentos que podem terem sido oprimidos no passado. A música que os levaram ao sucesso internacional foi tchau. Descobriram a cantora e pianista Oleta Adams enquanto ela tocava e cantava em um bar de um hotel na cidade de Kansas. Ficaram encantados com Oleta e a convidaram para colaborar com o grupo. Em 1986, venceram como o melhor single britânico. Sendo também nomeado como a melhor banda britânica e o melhor álbum britânico. Em 1988, Carl Smith apareceu durante o tributo de aniversário de 70 anos de Nelson Mandela, tocando acompanhados no palco por Phil Collins, Matthew e Mark Brzezik. Música 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 Em 1985 A banda precisou ser substituída do evento de caridade Ajuda ao Vivo de Bob Geldof Após a saída de dois músicos de apoio, o guitarrista Andrew Sanders e o saxofonista Will Gregory. Com a saída do evento, se comprometeram a doar a renda arrecadada com as apresentações que fariam em Tóquio, Sidney, Londres e Nova York. Música 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 Galera, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora, é de graça e não perca nenhuma das nossas publicações. Ah, nos ajude a crescer, deixando seu like, seus comentários e compartilhando nossos vídeos. Nós queremos chegar à marca de 200 mil inscritos ainda este ano. Dá uma força aí pra gente! Da Rooting é o único álbum considerado verdadeiramente conceitual do Cheers for Fears. É uma vez que referências ao sofrimento emocional e a terapia do grito primal são encontradas em quase todas as suas músicas. Música 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 Em 1991, após vários desentendimentos entre a dupla, Tanto por problemas financeiros e pelo fato que Smith queria reduzir o ritmo e a pressão de trabalho, acabaram se separando. Carl Smith, que vinha mal no casamento, só queria sumir e mudou-se para Nova York e passou a levar uma vida anônima. Ficaram por quase 10 anos sem se falarem e retornaram às conversas inicialmente por fax. O Zabal conta que nós nos reconectamos por fax, o inverso de Phil Collins, que se divorciou por fax. Kurt enviou um fax para ele e tinham negócios em andamento. Então estavam sempre lidando com o assunto, assinando contratos para colocar as músicas em anúncios e filmes. Então de repente, Kurt apareceu e disse, aqui está meu número, já fez 9 anos, me ligue. Apresentaram-se no Rock in Rio de 2017 no Brasil e eles continuam se apresentando. Roland Orzabal era casado com Caroline desde 1982, mas em 2017 ela veio a falecer. Ele tem dois filhos, Raul e Pascal. O Zabal Happy to make me a little too With a hand in bed, I call your phone Cause it would be okay to walk on two toes every day When I think of you and I will always do I'll make a promise and I'll make a stare Cause it would be okay to walk on two toes every day Cause it would be okay to walk on two toes every day Card Smith post a few years ago He sang with his daughter Diva Smith At the time of 21 years And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm tagging are the best I've ever had I find it hard to tell you cause I find it hard to take When people run in circles It's a very, very mad world Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo vídeo de hoje E não se esqueça de antes de sair do vídeo Deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos e até o próximo tchau 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 Tchau